Olá, estamos aqui no Clube Espírito Santo, o segundo carnaval de Lua, apresentado pela ET Produções com apoio da Lachino News e apresentação de DJ Boris, banda Elite e Grupo na Pegada. Estamos aqui com o Tem, que também faz parte da ET Produções e eu queria perguntar para ele qual a sua expectativa para esta festa de hoje a noite. A expectativa da gente é que é uma festa boa, bastante gente jovem, bonita e provavelmente vai vir umas 500, 600 pessoas aqui hoje e aproveitar, fazer um lembrete. Não se esqueça do mês de Abril, tem a festa de Páscoa também da ET Produções. Espero vocês aqui. Estamos aqui com as senhores Celso López e Mel Vendélez, executivos da ET Produções. Estamos localizados no 46 de abastos, em López, servindo as pessoas da comunidade e vizinhos do povo. Este serviço de López, 24 horas. Você quer ver o Carnaval de Carnaval? É a minha primeira vez, sim. Sim. E muito bonito, você vê tudo alegre. O nosso número é 978-242-2577. Um excelente preço. Parilíssimo! Estamos aqui com o Alessandro da ET Productions, e eu gostaria que você falasse um pouco do evento para nós. Oi! Tudo bom? Boa noite, pessoal. Aqui é o Alessandro. Então, esse é o segundo carnaval aqui de Lô, que a gente está fazendo esse ano. O primeiro evento aconteceu ano passado, foi dia 5 de março, quase na mesma época, quando passou o carnaval. Esse é o segundo e ano passado deu umas 500 pessoas. Esse ano a gente está esperando quase 500 para mais, então vai ser muito bom. Quem não veio, infelizmente, perdeu, mas quem está aqui vai curtir demais esse carnaval, vai relembrar um pouquinho do Brasil, né? Passou lá, mas a gente curte agora aqui, porque sempre é um pouquinho atrasado, beleza? Mas vamos lá e bola pra frente, né? Vamos curtir o carnaval aí. Boa sorte, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado da Latino News, obrigado a todo mundo. Obrigado, Juliana. Obrigado, beleza? Oi, você pode me falar seu nome, por favor, amor? Meu nome é Jorge. Jorge? É, por enquanto. Depois daqui não sei o que vai virar, não. Como que você ficou sabendo da festa aqui, Jorge? Ó, a minha esposa me convidou pra vir pra cá, aí eu entrei no clima, falei, já que é carnaval, vamos brincar. E o que é o carnaval pra você? O carnaval tem vários sentidos, né? Tem o sentido da festa, tudo, mas tem o sentido da responsabilidade, da diversão, da brincadeira. A gente é brasileiro, tá no sangue, né? E você sabe sambar, Jorge? Sambar, muito pouco. Sou mais um forrozinho. Então tá bom, muito obrigada. Aproveito e cuidado, tá? Tá, obrigado. Qual o seu nome? Jair. É a primeira vez que você vem na festa, Jair? Sim, é a minha primeira vez. E como que você ouviu falar, escutou sobre a festa? Um amigo meu de Ball River me convidou pra vir pra cá e eu falei, ok, eu vou, mas eu nunca, nunca costumo ir pra festa brasileira, mas vamos ver primeiro pra ele. Tá bom, e você já participou de algum carnaval ou esse é o primeiro, já que você não costuma ir pra festa brasileira? Não, esse é o meu primeiro carnaval, nunca participo. E você, qual a sua expectativa? O que você espera, Pedro, de um lado lá? Muito samba, né? Muito samba. Estamos aqui com a banda Eliste e eu vou pedir pra eles se apresentarem e falar um pouquinho da banda, de como foi formada, de onde eles são do Brasil. Qual o seu nome? Meu nome é Dyson. E você toca o que na banda? Eu sou o sanfoneiro da banda, eu toco acordeão. E faz quanto tempo que você toca sanfona? Ah, de sanfona eu toco faz uns três meses, mais ou menos. Três meses? Por aí. E você é de hoje no Brasil? Eu sou de Curitiba, Paraná. Curitiba? Obrigada. E você, qual o seu nome? O que é que você toca na banda? Bom, meu nome é Hinaldo, conhecido como Nau e eu toco guitarra na banda, tô tocando guitarra na banda. Ainda, ingressei recentemente e já tenho uma boa bagagem de guitarra na minha vida no Brasil. Eu sou de Recife, naturalmente de Recife, mas estamos aqui com a banda Eliste. Obrigada. E você? Meu nome é Thiago, eu toco bateria, eu tô na banda tem mais ou menos... Recentemente, entrei recente, mas eu toco bateria tem uns dois, três anos já. E é isso. Obrigada. E você? Oi, eu sou o Alessandro, sou cantor da banda aqui também. A banda Eliste hoje tá cumprindo um ano, um ano de banda. Tem alguns integrantes que é novo, o Thiago é novo, o Nau é novo também na banda. Mas a gente tá cumprindo aqui hoje um ano de banda. Então a gente tá muito contente de estar aqui hoje. Tá bom? E obrigado aí ao Latino News, obrigado a vocês. Esse é o Henrique, o dono da Pauê e eu vou pedir pra ele falar um pouquinho sobre o Pauê pra vocês. É, estamos estabelecidos ali mais ou menos há sete anos, tentando fazer o melhor possível para os nossos clientes. Na área de mecânica, todos os tipos de carro, um bom eletricista. Estamos também vendendo alguns carros, não carros novos, mas carros que todas as pessoas têm condições de comprar e pagar. E agora temos um novo empreendimento, estamos tentando, há mais ou menos há um mês, um tom. Temos um tom muito bom, vamos saber um tom, em boas condições, para que possa atender também todos os nossos clientes. Tanto brasileiros, hispanos e americanos. E tentando fazer da melhor maneira possível, para que possamos agradar todos os nossos clientes. E qual é o seu nome? David. David, de onde você é do Brasil, David? Sou do Rio. Você é do Rio? Ah, então você é desde samba? Eu estou desde samba, carnaval, tudo. E como você ouviu falar dessa festa aqui? Foi uma amiga que me convidou. Eu espero que veja bem. O Wesley do Zero Bala está aqui com a gente para falar um pouco sobre o negócio dele. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês aqui, como a maioria são nossos clientes. E aqui sentimos em casa, porque a maioria dessas pessoas são pessoas que estamos acostumados a lidar no dia a dia. E é bom ver essas pessoas se divertindo. Agradecemos a todos os nossos clientes que estão aqui e estamos esperando aí vocês. Com pneus, alinhamento, trabalho de suspensão e mecânica em geral. Queremos agradecer a todo mundo. Estou aqui com a galera do grupo Na Pegada. Qual o seu nome e quer que você toca na banda? A Dius Tuiu, sou percussionista da banda Na Pegada. Faz quanto tempo que a banda existe? Faz cinco anos. Cinco anos? E fala um pouquinho de onde vocês são no Brasil e como que começou. A cabeça mesmo é de Minas. Mas tem dois, um de São Paulo e um do Rio. E a gente daquela formação teve uns cinco anos aí, fazendo nosso trabalho, divulgando. E trazendo a galera para o nosso samba, trazendo alegria e algo mais importante. Obrigada. E você? Qual o seu nome e o que você toca na banda? Leonardo, sou o cantor, violonista. E o que é que você está achando da festa hoje? A festa é maneira. A galera está participando mesmo. A gente agradece a todo mundo que compareceu. Que desceu o tentém, o promotor da casa. Valeu mesmo, valeu de coração, valeu mesmo. Estou aqui com o Fernando Souza, o presidente da Associação Espírito Santo. Esse clube que está abrindo as portas para as festas brasileiras. E eu vou perguntar para ele o que é que ele acha das festas. E se ele tem mais planos para isso daqui para frente. Sim senhora, é um bom prazer do brasileiro comunicar com a nossa comissão. E como presidente da Associação Espírito Santo, estou muito orgulhoso de fazer uma vez por mês a Noite Brasileira. E tem sido uma ótima exposição para nós e para a comunidade brasileira. Nós da minha direção estamos muito contentes com vós. Nós adoramos a cultura, adoramos o Eduardo, o Tentim, toda a sua equipe que vem trabalhar conosco. Não só o presidente da Associação Espírito Santo, nós somos todos voluntários. Isto é tudo para a organização da Associação Espírito Santo. Estamos chegando ao final do Carnaval 2012 da comunidade brasileira de Lowe. E eu gostaria de agradecer especialmente aos nossos patrocinadores Rodolfos Pizzaria, Sucítio A Hora, Páginas de Ouro, Zero Bala, El Mundo de las Gomas, Cars for You, Araújo Auto Detailing, LP Towing, Ford e Car Away. Em especial para Latino News. E eu vejo vocês no próximo programa. Tchau. Tchau.